Vamos jogar e aprender essa nova canção Eu já sei fazer, vou te ensinar, tem que ter concentração Entenderam? Agora é sua vez, é fácil de fazer Não importa se errar, o que vale é brincar Vamos juntos começar, cabeça! Isso! O melhor da brincadeira é que nunca, nunca, nunca vai mudar Vamos bater em lugares diferentes pra brincar Agora vou mudar, o lance é inventar Prepare suas mãos, você tem que imitar Joelhos Cintura Tá chegando o final, eu vou acelerar Preste muita atenção Um, dois, três e já cabeça Barriga Ombros Joelhos Cintura Uhooo!